Na época dava uma discussão sobre as cidades modernistas e tal, e uma das teorias, assim, uma das bases era das cidades polimucleares, que eram essas cidades que tinham esses diversos pontos que, de acordo com o crescimento, podiam ser incrementados, mais núcleos. O Pino Ler está envolvido numa grande pesquisa plástica, ele põe a arquitetura, que a arquitetura tem que voltar mais para essa área plástica e não só ser uma arte técnica, mas isso é mesmo uma nova leitura. Ele estudava também muito a obra num espaço urbano, não só o urbano, a inserção dela no meio urbano. E também ele se preocupava muito com esse crescimento desordenado na cidade, que daí surgiu um estudo que ele fala, a crítica dele à cidade de um núcleo só, entre as polimucleares, que o núcleo não estava dando conta de tudo. A cidade já estava ficando num nível caótico de colonização, que ele achava que a solução era mesmo essa polinucleada, tem vários centros diferentes. A cidade polinucleada, que o pessoal usava na época como referência, era São Paulo. São Paulo tem um centro histórico, mas dentro das cidades, assim, viadas de centros. Então, a gente queria colocar isso nesse plano. E a crítica ao urbanismo também envolve. Muitos urbanistas acham que só resolver o sistema viário e a distribuição demográfica é suficiente mesmo, não é? Ele quer colocar isso como uma questão plástica também de organização especial. Ah, é importante também ressaltar que ele não seguia muitos princípios da gente que produziu. Ele veio numa cidade no ápice do modernismo e que estava chegando no Brasil, mas ele foi além. Ele buscou outras referências modernas, não foi igual no Brasil, que estava bem naquela época. O José estava vindo pro Brasil e estava tudo no lápis ali, desse pensamento. Ele foi além disso. O projeto pra Brasília, o plano dele, ele se baseava em quatro aspectos principais. O primeiro deles era o habitar, o segundo, trabalhar, cultivar o corpo e o espírito, que era essa parte cultural, que ele tinha, cultural, educacional, que tinha envolvida no plano dele e a circulação também, que foram os pilares dele começar o plano dele. Inicial. E o plano de Inuleve foi colocar aqui o centro da cidade. Aqui é basicamente o centro onde teria alguns prédios públicos e o centro também onde teria hotel, shopping, tudo assim, comércio, hotel. Vai ser o centro de convivência da cidade inteira. E aqui perto da cidade ele colocou esses núcleos como centrinho de comércio. ele colocou seis desses aqui. Seis. E esses tem... Esses são essas habitações intensivas que cada edifício tem dezesseis mil habitantes. Com uma altura de trezentos metros e quatrocentos metros, mais ou menos. E esse centro serve pra comércio, restaurantes, uma escola, cada uma escola, creche, essas coisas. E dentro desse edifício tem também comércio. Porque em essa altura ele colocou algumas vias pra conectar esses... 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 A convivência entre os moradores desses blocos. E os prédios seriam ligação... As pessoas subiriam por elevadores. Os elevadores teriam capacidade de vinte pessoas e os sistemas teriam por dois sistemas. Elevadores que ligariam do térreo até essas ruas municipais de longa distância. E os elevadores por blocos, que seriam praticamente vias. Ele usa o mesmo raciocínio do prédio... Tanto é que o pessoal chama de um... De uma superquadra vertical, né? Porque é o mesmo raciocínio das vias. Que você vê uma avenida em relação à via interna. Essa hierarquia. E os elevadores vão funcionar dessa mesma forma e as ruas. Então... Ele também coloca que sim, os elevadores funcionariam como... É... Transporte público. Ele teria... A mesma capacidade... E... De fusão. É... Se comparado com as superquadras de hoje, esses blocos são um hiperadensamento delas. E essas ruas seriam as ruas dentro delas, dentro das superquadras mesmo. Daí, para o bem, ele cria esses três... Essas três lâminas formando esses centros. Esse núcleo... Ele atenderia às três lâminas. Então seria com serviços desde saúde... Até escola primária... Comércio... E seria o suficiente para as três. E aí esse centro principal complementaria esse outro centro. E é bem a ideia aplicada dele da cidade polinuclear. Então cada lâmina tem as suas ruas de comércio local. E a cada três blocos ele tem um centro um pouco maior que atende a mais pessoas. E um centro para a cidade mesmo se dá aqui. E o lado interessante que ele coloque é que nenhuma pessoa que mora nesses prédios andariam pouco mais de um quilômetro para chegar a esse centro. O que permitiria as pessoas andarem a pé e livres pela cidade. E além desses super blocos que ele tem, que é a unidade de habitação intensiva, ele põe três núcleos de unidade de habitação extensiva. Que são aqui, aqui e aqui também. Aqui são quatro núcleos. Esses núcleos têm também escolas, reches e um centro de comércio pequeno. Em cada núcleo, cada núcleo mora um... São três. Aqui cinco mil, aqui cinco mil, aqui cinco mil. São quinze cada núcleo. E esse é quase como uma habitação normal. Algumas casas aqui na periferia e no centro, perto do centro, tem essas moradias, essas habitações semi-editivas. Mas a maior parte da população moraria nessas lâminas, que 288 mil estariam morando aqui, enquanto só 150 mil estariam espalhados. Mas ele propõe que, como o mínimo do edital eram para 500 mil habitantes da cidade, como ele forma esses núcleos, ele já coloca a possibilidade de depois serem criados outros. Até porque a cidade que ele projeta, ela permite, ela tem uma permeabilidade muito grande e ela não ocupa muito espaço do território em si. Então, ela é uma cidade que possibilita um crescimento praticamente infinito pelo território. que ele fez isso, esse projeto dele, de acordo com os estudos que ele estava tendo dos rumos que a cidade estava tomando, esse crescimento descontrolado. Então, ele propõe esses novos núcleos que podem ser construídos, porque tem espaço e eles já dariam capacidade de muito mais pessoas ficarem nessas cidades, irem para Brasília ou se a cidade tivesse um crescimento mais descontrolado, desordenado. É, mesmo assim, então, por isso mesmo que ele queria já, junto com a sua justificativa, que deveria existir uma legislação bem rígida em quanto ao crescimento da cidade. Então, seria um crescimento muito ordenado, então, teria essa expansão depois de muito estudo e de muito, assim, um crescimento controlado. Não seria que a cidade estaria inchando, mas seria, assim, a necessidade do movimento, do crescimento do mundo natural demográfico. O que a gente vai tentar buscar agora é a questão da circulação e do trabalho. Então, a gente vai localizar esses pontos e como ele distribuiu e fez essa ligação entre eles. Bom, primeiro, acho bom definir as vias principais do plano dele, que seria essa via Norte-Sul, que ia ligar desse lado aqui a Universidade e o Centro Médico com o Centro Esportivo que ia ficar aqui. Essa via principal e duas vias leste-oeste, que ligariam a rodovia, que a via estressa, a cidade. Então, essa daqui ia chegar até o centro da cidade, que ia ser aqui, e essa daqui ia chegar até a praça onde ficariam os poderes executivos. E essas outras, elas seriam ligadas, elas teriam ligação entre todas elas. E o sistema dele de tráfego, ele não é tão complexo assim, por ser uma cidade... Ela é muito bem pontual mesmo, assim, pode-se dizer. E é um esquema simples de ruas, claro que essas são as principais, teriam pequenos acessos às unidades de habitação em cada ponta, mas as vias principais das cidades seriam somente essa, não teria nada muito além disso. Então, aqui, então, seria os três poderes, na ponta dessa via, e aí a gente pode localizar, então, os pontos de trabalho, que seria o centro de cada núcleo habitacional intensivo, e esses centros estariam circundados pelas lâminas de residências. E aí, recitou, seriam serviços, desde prestação pública, como hospital, pequenas postos de saúde, ou escolas, até mercados e outros tipos de serviços. E aqui seria o centro urbano, que a gente já falou, eu estaria concentrado nos ministérios e outros serviços, como hotéis, shoppings, de maior proporção. Esse centro urbano aqui também funcionaria como um centro cultural principal, ia ser um centro cultural urbano, da cidade inteira. E aí também teriam dentro de cada centro, dentro de cada zona, um centro distrital, um centro cultural distrital. Isso também nas zonas de habitação extensiva. Então, cada zona, cada conjunto teria um centro cultural. Esses pequenos centros que serviriam para essas parcelas da população. E cada um desses também teria uma escola primária. Então, a escola primária ia ser dentro desses centros, e a escola secundária, ela ia atender uma escola a cada dois conjuntos. Os hospitais, eles iam estar localizados no meio dessas vias, buscando atender também um em cada região de acesso. E nessa área aqui, que é a área mais densa da cidade, iam ter vários hospitais também que atenderiam a essa parte da população. E ele costuma colocar os hospitais nessa via de maior velocidade, eu acho que garantindo, então, o fácil acesso a esses lugares. E outra coisa de um ponto, assim, de trabalho que ele coloca é o distrito industrial, né? Que estaria mais ou menos aqui, assim. O projeto dele é bom destacar também que as vias urbanas e as vias para pedestre, elas são completamente independentes. Pedestre não andaria onde o carro anda, um não invade o limite do outro. Até que nessa parte do centro, ele prevê que as vias passariam de forma elevada nos andares térreos dos prédios, para até garantir que um não invadisse o espaço do outro. Então, ele isola bastante isso. Pode ser que até que em algum momento aqui, exija a necessidade de você atravessar uma rua. Vai ser uma rua de tráfico lento, não vai ser nada muito chocante com a escala do pedestre. E outra coisa interessante é que esses três poderes vão estar localizados como se fosse um grande parque, uma área verde. Todo o espaço livre da cidade que ele faz seria a preservação de um cerrado, que é vegetação nativa de lá. E ele faria grandes massas verdes, explorando sempre jardim botânico, zoológico, e mantendo o que já tem, e tentando preservar e aumentar essa área de mata nativa mesmo. Daí a gente pode ver que ele faz essas manchas, né, que se misturam na paisagem, no meio dessas grandes lâminas, e se espalhem mesmo pela cidade. Ele queria que essas lâminas, essas três lâminas em si, elas tivessem uma vista limpa da cidade dele. Tanto que uma lâmina nunca está na frente da outra. Se ele tem um conjunto de três lâminas aqui, ele vai ter outro diferente a quatrocentos metros. Então essa daqui ela vai ter vista livre pra lá, pra todos os lados. A outra só estaria, tipo, a oitocentos metros pra frente dessa. Então ele dizia que isso não ia impedir a visão que ele queria dar da cidade, de toda essa paisagem natural que ele criou. Ele criou um espaço verde bem amplo e integrado com a cidade, e que as pessoas que morassem lá pudessem tirar proveito e se aproveitar disso, assim. É, então daqui a gente diz que é um ponto de vista, seria uma vista panorâmica, né, na cidade. O conjunto do projeto foi analisado pela boca de vargas. E eles acharam o projeto bem inovador e diferente dos outros. De certa forma, é o tópico, é uma utopia da cri... É, é da implantação. Não é um projeto muito simples e que você encontra por aí inovador. O tópico é essa escada dos prédios, que tem essas vias verticals também. Essa cidade não tem só vias horizontal, tem também verticals dentro dos prédios, aqui. É, e é isso, tipo, acaba que esse prédio de 300 metros de altura, 18 metros de 300 metros de altura, seria uma coisa monumental. Se a gente considera o... O eixo monumental do Lúcio Costa, uma coisa fora de escala do pedestre, imagina um lugar que você mora num prédio de 300 metros. É, eu acho que a escala do pedestre se perde muito nisso, e foi uma das críticas que o projeto dele recebeu dos comentários do júri, que os prédios são monumentais, e se não os três poderes, como é no plano atual, que é o do Lúcio Costa. E também a pessoa se perde nessa cidade. Ele favorece o pedestre, dando uma via só pra ele, independente da via do carro. De fácil acesso. De fácil acesso, que ele pode caminhar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que até que ponto essa verticalidade toda e essa largura do prédio não intimidaria, de certa forma, o pedestre. não se tornaria opressora pra ele. É, e teve a questão também que a via do transporte público entraria em uma via em nível, com um térmio, né? Ele subiria 10 metros pras pessoas acessarem em nível esse prédio. Mas, assim, que custo isso teria pra aqueles moradores, sabe? Ser num lugar de muito barulho e perturbação. Porque iam virar pontos de aglomeração muito grandes de pessoas. E... É, outra crítica também do projeto foi a falta de um centro de transporte mesmo. Na Brasília do Lúcio Costa tem o Conjunto Nacional, que é um foco rodoviário. É, debaixo do Conjunto Nacional ali, na cota de baixo tem a rodoviária, que, ao mesmo tempo, recebe aqueles que vêm de fora, também é o... terminar a rodoviária da cidade, né? Agora tem um novo, Mãe Santo. É, e nesse projeto falta um pouco. Eu acho que isso se faz tão necessário quanto no do Lúcio Costa. porque esse projeto, ele não tem um conjunto de vias tão complexo, de certa forma, que nem o Lúcio Costa. Até por ser um projeto... É... Não, ele não... Mais intenso, mais concentrado em vários núcleos, que era o que ele queria mesmo. Acho que... não tem interesse, nenhuma necessidade. E eu acho também que não precisa isso. É, e tem outra questão, né? O pessoal fala... Para cada edifício desse, sempre tem necessário 60... 60 mil toneladas? 6 mil toneladas, não é? É... De aço. É tipo assim, eles... É possível... Eles falam no texto, a gente leu que... Era possível construir. Mas até que ponto seria viável você construir... esses edifícios? Até que ponto isso seria confortável para o morador? Porque... Querendo ou não... É... Tem questão de malatenção, né? É... Um edifício no Brasil, que só anda nele por elevador, não funciona. Porque querendo ou não, existem... Quedas de energia, esse tipo de coisa. Infelizmente. Também uma crítica foi a essas trocas de elevadores, porque você não tem um que... sobe... E... E... porque você tem que trocar... Claro... Sobe... É, não tem um contínuo. E é a mesma coisa, seriam os transportes públicos da cidade. Porque um prédio desse, cada bloco desse, cada lâmina, é uma quadra, é uma... É um bairro, praticamente. É uma superquadra. É uma superquadra. ele hiperadensa superquadra nesses conjuntos que ele faz. E esses elevadores, moraria muitas pessoas nesses prédios, 48 mil pessoas, no conjunto, 16 mil em cada um. E cada elevador transportaria 28 pessoas. Até que ponto isso não ia gerar também um caos, um confronto ali. Ah, supermotação mesmo. Você tem que ficar esperando na porta da sua casa para subir elevador, para subir tantos andares. É claro que não tem um único elevador que abastece o prédio inteiro. É um conjunto. mas geraria um problema. Vai ter um problema de tráfico de... De elevador. De elevador. É, mas é... Cê não falou muito grave, porque o ônibus chega na lotação máxima, tem como as pessoas sentem a entrada um pouquinho, e o ônibus segue numa bola. Um elevador superlotado é perigoso. É perigoso. De cair, não tem como ter um ônibus. Cair de 300 metros mais alto, né? Eu acho que seria muito divertido, né? É, eu gosto assim, é... Nesse ponto de ser complicado todo... Ah, esse... Tráfego, dentro do próprio edifício mesmo, até que ponto é viável esse hiperadensamento da cidade? Até que ponto isso é benéfico para a cidade? Até que ponto é vantajoso? Ah, sim. Porque ele concentra tudo em um ponto muito pequeno. a cidade dele ela tem... Ela pode expandir para vários lugares. E ele faz isso a partir das análises dele, dos estudos dele mesmo de... Do rumo que está isso lá tomando, desse caos descontrolado. Eu acho que isso, assim, é meio que um futuro muito possível para a nossa sociedade, porque tem até aquela questão que muita gente defende a grande... A super verticalização para diminuir a área construída, diminuir a permeabilização, que poderiam resolver alguns problemas que a cidade enfrentou hoje em relação ao meio ambiente, por exemplo. Mas até que ponto isso também não atrapalharia, né? Mas, assim, eu acho um projeto muito visionário e, claro, que tem o seu sim, mas eu acho genial. Eu acho muito bom como ideologia e como a crítica também, porque esteticamente é um projeto um pouco excêntrico. E, bom, esteticamente ele tem toda essa excentricidade, mas foi baseado num estudo das proporções que a cidade estava tomando e gerou a tal, que, de certa forma, os próprios jurados do concurso falaram que ele é no top, que ele é futurista, uma visão futurista da cidade, mas que agora ainda continua sendo um pouco diferente de tudo que a gente já viu, mas que faz muito sentido. Porque a cidade está crescendo descontroladamente e esse seria um... é uma forma de ocupar o espaço sem ocupar muito espaço e sem se apropriar de qualquer área. e também essa questão também, assim, que... que... tá, são prédios gigantescos, mas, assim, o que seria a cidade de hoje? Que ele coloca que a legislação de ver esse filme contra as cidades satélites e ocupação do solo para evitar. Mas, assim, eu acho que seria muito difícil evitar o crescimento disso e se fossem necessárias mais disso, você... Nossa, não ia mais caber nisso, ia ser uma cidade... uma cidade de lâmina. Super populosa. Super populosa, mas também, eu acho que ia ser super populosa, mas também... Compacta, né? Compacta e ninguém ia ver ninguém. Não é aquela cidade que você vê todo mundo. Porque eu convivei a cidade dentro dessas lâminas. E muita gente dentro dessa lâmina foi que você falou, pô, pode tirar violência. Sim. É. Pode ser que aqui tenha uma loja, uma pessoa rouba aqui, vai falar, no elevador. São ruas que... É muita gente frequentando isso, ele levaria o problema que a cidade tem em bairros para dentro e passar. Sim, seria uma cidade 3D, mesmo 3D, não só, como as ruas. Ele verticaliza toda a cidade, ele traz os bairros super quadros, ele hiperadensa todos esses blocos e... Ele cria vários núcleos também, que eu acho que é favorável, mas eu também não sei até que ponto. Isso não vai gerar muito espaço ocioso até. Espaço que não... Que era para ter uso, mas não vai ter um uso muito apropriado. E é como... A gente pode ver naquele... no conjunto que tem no Rio da Pampulha. É muito grande, é muita gente e acaba saindo fora do controle, como tem... Aparece em algumas cenas do filme Central do Brasil, tipo... É, mas é... Uma defesa deles é que esse hiperadestamento e existe uma economia de, por exemplo, de policiamento e de... de serviço público mesmo, por exemplo, de esgoto, de energia, porque estaria tudo muito perto. Então, ele faz a história que talvez o... Fiquei querendo ou não, vai ter que ter uma estrutura muito maior nisso aí. Um prédio desse... E até manutenção, uma manutenção que um bairro no Epanolo exigiria, um elevador, uma manutenção de um elevador e manutenção de uma rua para recapiar são valores completamente diferentes. Um elevador desse porte, eu acho que seria uma coisa muito mais, um valor muito mais elevado. Então, você economiza em algum aspecto, mas aí você também compensa isso em outro lado. e que você também não precisa de um aumento entre riding ou de um aumento para ac triumphalize a Folha em outro lado. Recordando